Vinta edição, que barones, noite mais fria de São Paulo. Ó galera correndo, mó da hora com todo mundo aqui, com o tempo de andar de skate, se divertir. E alguém vai sair com uma grana a mais, outro vai sair com uma grana a menos. Ou não tem dois reais a mais ou dois reais a menos, isso pouco importa, o que importa é a diversão e o que nos une que está aqui. Está aqui que é o skate, eu garanto que se fosse outra parada, se fosse embora de rua, de que não, ninguém ia estar aqui. Todo mundo aqui porque gosta de andar de skate, por causa do dinheiro com certeza. Vou começar a fazer um sorteio, hoje teve até um pouco mais de pessoas do que a gente esperava, mas está lá no regulamento. Está 16 caras, teve a edição especial com 20 caras, mas era feriado, mas o dia, algumas pessoas vão trabalhar amanhã. E a gente tem que ter um mestre aqui antes da meia-noite para a pessoa poder chegar até essa casa. Se for abrir para todo mundo andar, aí vai ter pessoa que vai ficar no meio do caminho. Você não entendeu? Por isso a gente fala, começa 10 horas pontualmente. Rola aqui 10 horas. Chega aqui, já fala, dá meu nome, já fica ali do lado, já faz a inscrição certinha, porque se tiver 16 caras, não é 17, não é 15, é 16, né? Tudo não entendeu? Então está certo, por favor, faça as mãos da casa e tira o papel. E leva aí. E dá um papel bonito. Sério, velho. E dá um tempo muito mais quem está indo. E dá um tempo muito mais quem está indo. E dá um tempo muito mais quem está indo. Quinta edição do Batalha dos Reais, Felipe Augusto, Bruno Zani, final, edição especial aí, pulando um boot. Quem chegava a ganhar aí, fora o dinheirinho, fora a grana. Parou aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Tchau, tchau. Final aí, quinta batalha, Felipe Augusto, vencedor de novo, ganha um bootzinho, 32 reais, pra casa feliz aí, outro p...